Música Tudo que se passa aqui não passa de um naufrágio Eu me criei no mar e foi lá que eu aprendi a nada Pra nada, eu aprendi pra nada Música A maré subiu demasiada E tudo aqui está que era água, que era água Água pra encher, água pra encher Água pra maçã não brilhar Água pra riqueira Água pra riqueira Água pra riqueira Água pra maçã não brilhar Água pra encher, água pra manchar Água pra maçã não brilhar Água pra riqueira Água pra praça Água na minha comida Água pra maçã não brilhar 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 Água, água e céu, água e couro, água e lima o couro, por até mata. Água, água e lima o couro, água e lima o couro, água e lima.